E aí galera, beleza? O negócio é o seguinte, eu confesso pra vocês, o olho tá coçando demais E quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu acreditava que o GTA 6 viria aí a... Quando eu comecei a gravar em 2017, eu acreditava que ia vir em 2021, estamos em 2021 E nada, a gente vai assistir aqui um vídeo, GTA 6 gráficos, como vocês observam essa imagem, caramba Tá muito bonito, vou dar até o play aqui, seguinte, se você não me segue no Instagram, tá aí na descrição Olha as imagens que o nosso mano aqui conseguiu... caramba mano, meu boné tá cheio de pelo de cachorro Conseguiu chegar E cara, sinceramente mano, nem sei mais o que dizer a respeito desse jogo tão aguardado por nós todos Mas o que nos resta é assistir GTA 5 com o gráfico boladão Pra ter aquele gostinho, aquele gostinho de quando esse game sair Eu tava vendo aquele Returnal, 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 sei lá, jogo novo aí da Sony, acho que é assim que se fala Vocês viram aí os Youtubers postando vídeos, deixa eu dar uma baixadinha aqui no som Você deve ter visto aí E os gráficos desse jogo, o Returnal, você assistindo no Youtube tá fenomenal, tá lindo mano Tipo, eu fico imaginando que o Youtube ele dá uma quebradinha, né mano Não consegue... é... passar pra você essa experiência de você tá jogando em casa Na uma TV 4K, etc, jogando no Playstation 5 E eu vi o gráfico desse jogo, tá lindo demais Caramba, que carro é esse, velho? Caraca! E aí eu fiquei pensando, cara, GTA 6, mano O gráfico do GTA 6 É... como é que vai ser, né mano? No Play 5 E ainda mais no PC, né? Que no PC o bagulho fica mais incrível ainda Fica mais lindo ainda Então... É... não sei se vocês viram o vídeo, comenta aí embaixo Mas... É esse nível aí, mano Ó, eu tô vendo em 4K Minha internet hoje tá louca A Vivo tá doidona hoje Acho que no jogo do PSG e o Master City Toda hora ficava... Caindo sinal, mano Então... Espero que não caia aqui, mas... Eu vou tentar subir ele em 4K Eu não costumo subir vídeo em 4K Por conta da internet, né? Apesar que a minha internet é boa, mas já tá muito ruim Mas mesmo assim, se você vai subir um vídeo em 4K Olha os pingos ali na tela É... Tá demais, né mano? Mas sempre eu falo Se você quiser ver em 4K Tô com uma TV 4K aqui Um dia eu vou fazer esses vídeos assistindo nela Pra ter aquela sensação Meu monitor é 2K, né mano? Então... Eu acho que não dá pra ver tudo Mas mesmo assim, mano É bizarro, velho Bizarro, bizarro É o Franklin Ó, ele tá de Jordan Assim, apertado, hein? Tá parecendo o governador aí do estado Caraca, essa fera Rapaz Não sei se tá dando pra ver, mano Mas tá bonita, hein, velho Ó Ela gosta de Ferrari, hein, velho Ferrari ou não Tá bonita, hein, mano? Tá bonita Olha isso Toda vez que eu trago vídeo assim Eu tento trazer o mais atualizado possível, né? E... Esse aí parece... Tá bem melhor que os outros, mano Caraca, o carro é esse? Olha o... O rastro dos pneus ali no... No deserto, mano Ai, que loucura é essa aqui E aí? É os gráficos do GTA Que a nova geração Ainda a gente não viu, né? Toda a potência O único jogo que eu joguei foi o... Valhalla Fiz aquele update, né? Eu comprei a mídia física de PS4 Fiz aquele update O Playstation 5 Achei bem bonito, mano O jogo Mas... Esse Returner Que eu falei Mano, tá bonito demais O gráfico, cara Como eu te falei Eu não joguei ele, cara Eu vi só o YouTube E... E tava bonito O gráfico, mano Do jogo Vamos ver o Resident 5 5, não 8, né? E eu acho que também Vai sair a versão Vai sair a versão Playstation 4, né? Quem comprar a versão De Playstation 4 Vai fazer o update Não vi o... Não joguei o Spider-Man Cara, que carro é esse, mano? É um Pagani? Mano, tá muito lindo, velho Isso é louco Essa imagem aí Assim, do tempo mais... Fechado Fica mais louco ainda, velho Parece que realça As cores, mano Olha isso Rapaz Vai demorar muito não Pra esses caras aí, velho Parece que teve um fã aí Que criou, né? Eles pegaram o Resident 3 Ou Resident... É... Se for Resident 2 Resident 3 E o cara fez um remake Do 1, mano Vai demorar muito não Os caras inventavam Um GTA 6 aí Que é Rockstar Nada Nada, 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 nada Nem balãozinho de saio, não Estamos trabalhando Para o GTA 6 Previsão Nada, nada, nada Nada, nada Mano, olha isso aí Mais os prédios Brilhando ali, velho Rapaz Nossa, tá dando uns... Tava dando uns... Uns reflexos meio azul assim Não sei se vocês perceberam O cara sempre faz Com esse tempo assim Chuvoso Pra... Ficar mais brilhoso Assim o jogo, mano Água Pra tá... É, acho que isso daí Tem, né? No jogo normal, né? É... Essa... Imagem... Essa água Escorrendo na tela, né? Lindo, mano Eu sempre quis ver Um vídeo assim No mar, mano O cara... Esses gráficos assim No mar, tá ligado? O negócio é fluidinho, né? O cara anda Deve estar a 60 frames É óbvio, né? Que tá Olha aqui Aí, ó Tava rodando a 4K A 60 FPS Lindo demais, mano Eu gosto de ver esses vídeos Eu sempre tô vendo aqui Porque eu gosto de gráficos Acho legal Não é importante Tão importante Assim quanto A jogabilidade A história E tal Mas gráfico é importante Tá? Mas quando se tem É, atualização de geração Né? Você espera isso, né? Porque Você pode ter um jogo lá Da época do Super NES Que tem a Uma história incrível Mas tá ligado Que os gráficos Não se compara Aos de hoje, né? Então O que a gente sempre espera É gráficos História E jogabilidade É um jogo que Não tenha bugs Né? Cyber bugs Mas é isso, galera Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima E fui! Tchau!